Nova Chevrolet S10 2025, neste vídeo vamos mostrar os detalhes, preço, consumo e desempenho dessa versão LTZ, que é apontada como uma de melhor relação custo-benefício da gama S10 e é também a mais vendida. A partir dos 3 minutos e 40, mostramos também um test drive que evidencia todas as novas funcionalidades de assistência à condução off-road da nova S10. Essa versão LTZ, que está sendo mostrada nas imagens, ela tem preço sugerido em maio de 2024 de R$ 292.800, traz essas rodas de 18 polegadas com design exclusivo, essa frente diferenciada com elementos em cromado, faróis e lanternas de sistema de posicionamento diurno em LED, dando essa conotação mais sofisticada com elementos cromados e alguns elementos também na cor do veículo. As lanternas traseiras também são de LED com elementos cromados. O interior da nova S10 LTZ 2025, ela traz de série 6 airbags, os bancos e o volante é revestido em couro premium, uma exclusividade dessa configuração, traz essa nova central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto, um acabamento interno bem mais sofisticado em relação à versão LTZ com elementos decorativos de maior requinte. Essa versão LTZ, ela traz ainda o ar-condicionado digital, é a partir da LTZ que ela vem com essa funcionalidade e a nova manopla de transmissão, da transmissão automática de 8 velocidades e a mesma transmissão adotada na Chevrolet Colorado vendida nos Estados Unidos. Então, o acabamento interno ficou realmente bem mais sofisticado. Em termos de espaço interno, não teve alteração porque não é uma mudança em termos de plataforma, mas o acabamento interno da nova S10, sobretudo na versão LTZ e na versão High Country, que é a top de linha, melhorou bastante em relação à versão 2024. Além dos aperfeiçoamentos em termos mecânicos, a nova transmissão, o novo motor 2.8 Duramax. Essa versão LTZ, ela tem também como exclusividade recursos como alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa. Ela vem com esse volante que é praticamente o mesmo da Chevrolet Silverado, que é a picape top de linha, o revestimento dos bancos também em couro premium e essa versão LTZ com o ajuste elétrico do banco do motorista. A novidade em termos mecânicos é o novo motor Duramax 2.8 Turbo Diesel com 207 cavalos e a transmissão automática é de 8 velocidades, o consumo melhorou bastante. Agora é de 9,5 km por litro de diesel em cidade, 11,4 km por litro de diesel em rodovia, segundo dados do Inmetro. Esse modelo acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos, ficou mais de um segundo mais rápido em relação à Chevrolet S10 vendida no Brasil até 2024, ou seja, com a configuração anterior. Aí o detalhe do novo motor 2.8 Turbo Diesel Duramax. O design dessa configuração LTZ é bem específico, mais sofisticado e a gente pode ver a diferença em relação à versão Z71 que nós vamos mostrar agora com essa conotação mais esportiva. Essa versão tem preço sugerido de R$ 281,900, mas ela perde alguns recursos como o banco do motorista com ajuste elétrico, perde sensor de chuva, perde sensor de estacionamento traseiro e o alerta de colisão frontal com frenagem automática e saída de faixa. E agora um test drive que evidencia todas as novas funcionalidades de assistência à condução da nova Chevrolet S10 2020. Vamos começar colocando o veículo em neutro, tá? Pode colocar ele em neutro. Na chave seletora do 4x4, você vai girar ele todo para a direita, tá? Gira todo para a direita, deixa no último. Deixa ele acoplar por completo. Ótimo, já está acoplado. Nesse caso, vamos colocar na posição D e pode prosseguir. Nessa parte aqui, temos uma inclinação lateral negativa. Pode mirar aqui no fundo desse poste. Isso. Vai reto ou já vai virando? Pode ir subindo mais? Pode ir subindo mais? Isso. Pode ir mais devagar? Tá ótimo, sim. São 23 graus de inclinação nessa parte. Lembrando que é um carro que vai tranquilamente até os 45 de inclinação total, tá? Então, isso aqui é só metadinha, digamos assim, do que ele pode fazer. E aqui é para ir direto? Pode ir devagarzinho que a gente vai parar no meio. Pode parar aqui, não precisa do freio de pão. Não? Não, senhora. Essa é a grande sacada do negócio. Para te mostrar o auxílio aclive. Ah, tá. Pode respirar. Então, quando você tirar o pé do freio, o carro vai continuar parado por três segundos para você retomar a aceleração, tá? Então, esses três segundinhos é justamente para que você tire o pé do freio e volte a acelerar. Para acelerar, não tem necessidade de você, ah, tá? Não precisa de apavoro. Pode acelerar de forma gradativa, que quando você passar dos três segundos, o freio vai começar a liberar, mas vai liberar bem devagarzinho. Então, não tem risco nenhum de acidente, qualquer coisa. Eu estou aqui também, justamente para essa situação. Aham. Pode tirar o pé do freio e começa a acelerar devagarzinho. Isso, muito bem, perfeito. Essa parte aqui é... É para parar aqui? Não, não. A gente vai treinar o carro um pouco, pode ir jogando para a direita, porque é meio curva essa descida. Ah, e vai brecando. Pode parar totalmente agora. Estou tirando o freio. Ótimo. O que a gente vai fazer agora é ligar o assistente de descida. Tivemos um para subir e temos um para descer. Aham. Que é essa tecla aqui, o HDC. Pressiona, segura por um segundo até acender uma luz verde lá no painel. Isso. Está vendo que acendeu? Ah, acendeu. Perfeito. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é tirar o pé totalmente do freio e deixa que a central de ABS comanda a frenagem do carro agora. Pode soltar, totalmente. Tira o pé. Pode soltar. Isso. Pode jogar bem para a direita. E esterça tudo. Tudo. Até o batente. Segura assim. Aperadinha aqui é para a gente sentir o raio de giro dela, que é de 11.8 metros, tá? Ah. Então, ela esterça muito bem. Sim. Tem essa madeirinha aqui, a gente vai passar bem pertinho dela. Ótimo. Aqui também não há necessidade de acelerar. Deixa, vai sozinho. Pode subir um pouquinho mais. Isso. Aqui já são 28 graus de inclinação. Ah, moça. E se tombar? Se tombar, ela vem equipada com o sistema One Star, tá? Então, ela automaticamente liga para o serviço de emergência, caso o airbag seja deflagrado. Pode passar bem pertinho dessa corda. Bem pertinho mesmo. Bem devagar. Isso. Esterça tudo agora. Tudo, tudo. Pode dar uma paradinha aqui. Ah, tá. Pode parar. Isso. Oh, meu Deus. Aqui é bem simples, tá? Vamos segurar o volante na linha de horizonte do painel. Pode segurar firme com as duas mãos. Tá? Isso. Muito bem. E aqui, você vai liberar o freio e pode deixar o carro, se precisar de correções na direção, pouca coisa. É isso. Isso. Tá? Não precisa soltar aí. Se desesperar, não. Tá? Tá. Então, quando você estiver pronto, pode ir. Não precisa apertar no botão de assistente de nada. É só ir. Não, não. Só ir. Ah, não é pra... E aí? E aqui? Pode ir. Pode ir. Reto. Reto. Sempre retinho. Ah, mas... Sempre retinho. Ah, tá. Isso. Ai, meu Deus. E agora? Aqui é interessante. Você viu que ela deu uma encalhada. É. Pra gente sair dessa situação... Deu uma encalhada, é? Vamos fazer igual a gente fez ali. Uma aceleração gradativa. Não para de acelerar. Você vai acelerando bem devagar até ela resolver o problema. Ai, meu Deus. Bem devagar. Não é que eu fiz que ela viria na direção, né? Não, é absolutamente normal. E aí? Isso. Ai. Certinho. Certinho. Vamos acalar. Isso. Muito bem. Assim resolvemos o problema, porque o diferencial de deslizamento limitado, então temos que manter a aceleração constante para que o carro possa resolver o problema. Porque ele tem que receber o sinal de que a gente está acelerando. Estamos querendo sair do problema, então continua acelerando, porque aí ele entende que o carro está acelerando, mas está parado. Aí ele procura o problema e resolve. Essa parte aqui, já estamos na nossa reta final. Pode dar uma paradinha. Se quiser, pode colocar no neutro novamente. Coloca no 4x2, é só girar o seletor todo para a esquerda. Ótimo. Já foi acoplado. Agora pode colocar na posição drive. Caso a senhora queira, pode acelerar um pouquinho. Até lá no final. Lembrando também, que é um carro que agora está com 207 cv. Estão com 52 kg de torque. E o câmbio agora é de 8 velocidades. O mesmo câmbio que vem na... Na Silverado. Não é bem o da Silverado. Na Colorado. Na Colorado dos Estados Unidos. Isso, exatamente. Que é a versão americana. É claro, recebeu uma recalibração para poder se adaptar com o nosso motor, né? Que é o Duramax. 2.8. Mas foi um acasamento perfeito. E você viu lá nos gráficos que melhorou bastante a parte de economia e desempenho. E agora, deixa no... No parque. Parque. Perfeito, né? Vamos dar uma olhadinha no painel. Vamos aproveitar que está filmando. O painel, ele tem aquele medidor, mas você pode trocar também o mostrador, tá? Ele tem três diferentes configurações que você pode estar utilizando. Pressiona, segura. Está para no do velocímetro digital, né? Sim. Estava. Ah, interessante. Entendeu? Ele tem algumas outras configurações também. Assim como o serviço de internet. A câmera dele também a gente pode estar utilizando. Mesmo com o veículo em movimento. Caso a gente esteja puxando carretinha, ele tem câmera de carretinha também. Tem câmera de estacionamento, tá? Bem completinho o serviço. Tem carregadores tipo A, tipo C. Sim, para celular. Sim. No modelo LTZ e no modelo High Country, você tem já um carregamento por indução. Sim, sem o carro. Tem capota elétrica. Acredito que como acessório vai ser uma coisa que com certeza disponível. Porque a gente tem até para Montana, né? Então acredito que para S10 não vai ser exceção. Entendi. Então, ok. Ah, aqui. Isso. Aqui é o sistema do One Star. Caso você precisar de algum tipo de ajuda. Sim. SOS. As versões LTZ e High Country da BABA S10 2025 traz alguns recursos adicionais de assistência condução, como o alerta de colisão frontal, o alerta de saída de faixa e também o frenagem automática de emergência. Recursos muito importantes, assim como o alerta de ponto cego e o alerta de tráfico cruzado. Que nessas situações, quando você tem um carro vindo numa direção cruzada, quando você está retirando o carro da vaga, ele alerta. Nessas situações, você pode não estar vendo, pode gerar uma colisão. Então, esse recurso, ele facilita bastante a maior segurança na manobrabilidade de uma picape dessas dimensões com mais de 5 metros de comprimento, assim como a câmera traseira. Então, neste vídeo, mostramos em detalhes a versão LTZ, apontada como a de melhor relação custo-benefício, preço de R$ 292.800 e também essa versão LTZ que mostramos o test drive com todas as funcionalidades de configuração off-road, de assistência à condução off-road, que está presente em toda a gama da nova Chevrolet S10 2025, assim como a nova mecânica, o novo design diferenciado para cada versões, com alguns detalhes. A versão LTZ mais sofisticada, a versão Z71 com uma conotação mais esportiva. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho para estar sendo notificado de todas as novidades do setor automotivo nova Chevrolet S10 2025. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.